Eu sou a professora Maria Goretti Tavares, sou aqui da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, na Amazônia Brasileira, do programa da Faculdade de Geografia, e fui convidada para coordenar esse painel, tenho também uma apresentação de comunicação. Então, temos quatro aqui intervenções, a primeira aqui seria a minha, em seguida, o olivaldo azeite na reserva na biosfera transfronteiriça do Tejo, transinternacional, contributo para o desenvolvimento do olivoturismo, que é a Dora Ferreira, da Universidade de Extremadura, e o José Manuel Sanches Martins, a terceira, o Santuário de Fé, em um santuário natural, a visitação religiosa no Parque Estadual da Pedra da Boca, Araruna, Brasil, Alessandra Gomes Brandão, Rafael Buqueque Xavier, Universidade Estadual da Paraíba, e a quarta é a análise do turismo, desenvolvido na área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguate, no Rio Tinto, Brasil, Rafael Alarese Agomes da Silva, e o Rafael Albuquerque Xavier, da Universidade Estadual da Paraíba. Então, portanto, nós podemos iniciar. A sugestão era que a apresentação fosse de 12 minutos, no máximo 12, então vamos tentar controlar isso. Fosse menos de 10, 8 minutos, é gratuito. Ah, meu Deus do céu, só vamos dizer oi, então. Eu só vou dizer oi, então. Mas, então, tá, ainda tem outra programação a seguir, não é isso? Eu falo, quem é que está falando? Que está coordenando aí? Você é o pessoal técnico aqui da presencial, da guarda? Certo. Bom, então vamos colocar, então, 10 minutos. Eu vou me colocar até por fim aí, para não atrapalhar ninguém, porque a minha apresentação sempre é muito grande, vou dar só o recado. Então, eu vou começar aqui, vou me colocar no final e vou chamar o 2, que é a apresentação de Dora Ferreira e José Manel Sanches. Dora, está aí? Tá. Então, Dora, você quer começar? Certo. São 13, 12 aqui, mais 10 minutos, 10 minutinhos no máximo, né? Conseguem ver? Se eu não tenho noção, eu não conheço, assim, está em modo de apresentação? Está, está. Ok. Então, boa tarde a todos. Se não faltar um minuto, eu aviso, tá bom? Ok, obrigada. Tá bom. É um prazer estar aqui convosco e uma pena, ao mesmo tempo, por não poder estar presencialmente na guarda. Então, aqui o que eu vos vou falar é um pouco do trabalho que tenho feito nos últimos anos, que tem a ver com a avaliação da ligação entre a agricultura e o turismo no território transfronteiro e centro de Portugal e Espanha. E aqui o objetivo é poder, só num recurso específico, que é o olival e o azeite, como um curso turístico de uma área específica, que é o Tejo Internacional. Bom, o trabalho que está aqui para apresentar tem como principais objetivos conhecer os limites geográficos e as principais características das manchas de olival no território, conhecer o seu potencial turístico e apoiar a estruturação do modelo de oferta de oligoturismo. Bom, nós partimos países que trabalham um pouco com base no que a literatura nos diz, que foca no facto da atividade agrícola contribuir para a preservação do património agrícola, contribuindo para a preservação da herança dos modos de vida e do saber fazer muito preservado pelos agricultores e das comunidades corais. No entanto, vive-se na atualidade vários desafios, desde logo, que comprometem salvaguarda da história e das tradições que envolvem a agricultura, ao mesmo tempo que enfrentam o desafio do abandono da atividade, implicando por isso a perda de muitos valores, significados e tradições associadas à atividade agrícola. No entanto, a conservação das paisagens produtivas, como testemunhas de hábitagens naturais e culturais, podem ser um desafio que pode abrir algumas perspetivas ao uso de territórios, particularmente se tivermos em conta que a gênese da atividade agrícola sustentável se encontra nos sistemas agrícolas tradicionais. De facto, a agricultura e modos de produção extensivos de baixa escala, e por isso com menor impacto, não é mais do que um reserva histórico de sinergias entre biodiversidade e serviços culturais, e a literatura diz-nos que isso pode ter uma correlação positiva com o potencial de aproveitamento para as atividades recreativas e do lazer, através das quais é possível os agricultores poderem ter algum retorno económico complementar à própria produção de alínguos. A literatura também nos refere aqui o conceito, por exemplo, de paisagens culturais, e a própria Unesco vem proclamando a defesa do património associado às paisagens, referindo que em alguns contextos, nomeadamente de exploração agrícola, o seu significado estético, cultural e ambiental pode superar o valor económico associado à própria produção. Bom, como a própria Unesco tem vindo a preconizar a valorização das paisagens agrícolas, aqui trouxe o exemplo de um projeto lançado no início da década de 2000, que envolve os países do Mediterrâneo e Portugal, com o objetivo de valorizar o azeite e a azeitona. Esta rota da azeitona parte do propósito que a Oliveira molda uma grande variedade de paisagens e culturas vivas, e depois, para reforçar a sua importância, lançou em 2019 o Dia Mundial da Oliveira, como símbolo de desenvolvimento económico e social. Apesar de não insistir na literatura ainda, aliás, nos casos de estudos que nos apontam caminhos sobre a valorização do património agrícola e da própria atividade na perspectiva do desenvolvimento do turismo, sabe-se que o mercado nostálgico tem vindo a contribuir para a solidificação de um mercado que valoriza as práticas tradicionais, as portas de qualidade e a sustentabilidade. Isto pode ter várias formas de consumo, seja através das experiências de agroturismo ou os mais conhecidas, com a valorização das vinhas e do anoturismo. Alguns caminhos já estão orientados para a valorização das paisagens olivícolas, como património cultural, aqui mais perto, por exemplo, da região de Rayan, no sul de Espanha, com a valorização do olival, dos azeites transformados e do património industrial. Existem várias formas, vários conceitos para se referir a esta atividade e isso pode ser um problema também para potenciá-la, mas no fundo o olivoturismo mais não é do que uma atividade que tem a ver com o azeite e o olival e apresenta-se como uma atividade que pode ter algum retorno económico favorável ao desenvolvimento. As atividades, elas podem ser visíveis da experimentação do produto, a experimentação da gastronomia, os passeios nos olivais, usufruir da própria biodiversidade e da ruralidade associada ao olival, por exemplo. A área de estudo, portanto temos aqui a delimitação do Parque Natural do Tejo Internacional e se repararmos, a representação do olival está concentrada nestas manchas amarelo, que no fundo é muito pouco, ou seja, estamos a falar de cerca de 800 hectares, mas que no fundo é 1,5% de todo o uso do solo deste território, mas estamos a falar de um olival com características diferentes, e por isso mesmo achámos interessante estudá-lo. Este é o roteiro de trabalho, que no fundo culminou aqui com a aplicação de uma metodologia para avaliar o potencial turístico baseado em três indicadores, valor científico, turístico e exercibilidades. Como principais resultados, só destacar aqui desde logo a diversidade da paisagem, tem características específicas específicas, muito deste olival está tanto nas bordaduras, nas encostas das linhas de água, é um olival de encosta, suportado muitas vezes com os muros de pedra que servem quase como um altar para a sua contemplação, os muros de pedra que dividem a pequena propriedade, estamos a falar de um olival onde predominam as oliveiras centenárias e há a preservação das variedades endógenas, no lado português da cultivar galega e do lado espanhol a manzimilha cancerênica predominante, que aliás depois se traduz em oportunidades de produtos com selo de denominação de origem. E depois temos aqui um olival ainda, principalmente junto às populações, que é pastoreado, o que dá aqui também espaço de oportunidade para a valorização de espécies de raças autóctones, como é o merino da Beira Basta. Isto depois dá-nos um grande leque de produtos, onde o azeite e os produtos que estão transformados são os principais, mas depois também temos os da carne fresca, o do queijo, o mel, o feijão, etc. Associados a estes produtos temos os selos de qualidade, como a denominação de origem ou da agricultura biológica e os selos de geofoodio natural com NPT, que são selos específicos para produtos produzidos em áreas protegidas naturais. E é uma oportunidade da sua valorização. Depois o Terras de Ouro mais não é do que um chapéu que um conselho específico nesta área de estudo, que é a Vila Veira de Roda, assumiu para vender os seus produtos. Fazendo o jogo duplo da palavra oiro, associado à exploração do oiro da época dos romanos, com o oiro, que é o azeite da atualidade. Estas são as principais atividades recreativas que nós encontramos no território. Desde logo dizer que elas acontecem de uma forma espontânea e não estão estruturadas em nenhuma estratégia específica nem de promoção do parque, nem de promoção da região onde ele se insere. Acontecem espontaneamente e estão organizadas, seja por produtores, por associações, de forma formal ou informal, com ou sem apoio de dinheiro público. E, portanto, isto leva-nos a crer que, de facto, não existe aqui uma oferta estruturada de olivo ao turismo. Esta é uma análise SWOT que resulta num dos passos da nossa metodologia, mas ela pode ser consultada mais detalhada no artigo que está publicado na revista Finisteria, que tanto vou passar. Aqui, como resultado da nossa metodologia, podemos concluir que a segunda metodologia utilizada, o olival e o azeite têm um potencial médio-alto com o recurso turístico do território. O nosso contributo para o desenvolvimento do olival turismo neste território passa por indicações em que o objetivo aqui não é isolar o azeite e o olival, mas integrá-lo nos produtos ou nos segmentos que já existem, tanto do turismo cultural, turismo rural, natureza e de saúde, valorizando, assim, âncoras que vão desde a cultura e arte, o património e a paisagem, a fauna e flora e o bem-estar e a alimentação. Isto pode-se traduzir em atividades, muitas delas que até já existem, como, por exemplo, os passeios de barco no Tejo, que vêm de Espanha e sobem o Tejo e passam pelo olival. Aqui o objetivo seria integrar uma leitura do olival nestes passeios e, quem sabe, uma saída e potenciar uma experimentação do azeite neste produto específico. Para concluir, ao triar uma oferta estruturada neste território, deverá combinar o produto território, ou seja, o olival com o produto que é o azeite. Estamos a falar de um olival com características muito específicas e onde seriam, porque seriam de preservar e valorizar como paisagem cultural e, quem sabe, associá-la a um património, a um território da Conselho da Unesco e é que a estruturação do produto deverá integrar as outras emissões, tanto do agroturismo, turismo cultural, etc., como preferir. Esta metodologia possibilitou compreender diferentes variáveis do território, desde logo o risco associado ao abandono e à reconversão dos olivais tradicionais, em contraste com as dinâmicas de procura que tendem a valorizar as experiências turísticas que valorizam o saber fazer, os produtos de qualidade e a demonstração dos produtos específicos do território. Esta é só uma imagem que demonstra, é um exemplo de uma atividade que foi organizada por uma entidade pública em que o objetivo era chamar ao território jornalistas, enfim, influencers, para depois usufruir destas experiências. Mas, na realidade, elas não estão estruturadas e o que temos aqui é o exemplo de uma atividade que não está ancorada em nenhuma estratégia e que pode não se traduzir naquilo que seria o interessante para o território que é valorizar o produto final. Ou seja, levar as pessoas a ter uma experiência real, efetiva e autêntica e não ficarem simplesmente a assistir ao processo da apanha da azeitona. Pronto, se tiverem alguma questão, depois podemos falar mais. Obrigada, Dora. Deixamos para o final alguma questão, um debate rápido. Vou chamar imediatamente a segunda apresentação, o Santuário de Fé em um Santuário Natural, a visitação religiosa no Parque Estadual da Pedra da Boca, Araru, na Brasil, da Alessandra Gomes Brandão e do Rafael Albuquerque Xavier. Por favor, o Rafael vai apresentar, né? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente, a professora Alessandra não pôde estar presente e eu farei a apresentação. Não sei se está tela cheia aí aparecendo para vocês. Agora sim, sim. Sim? Então, vamos lá. Sim, sim. É um Santuário de Fé em um Santuário Natural, a visitação religiosa no Parque Estadual Pedra da Boca, Araruna, Paraíba. O Parque é uma unidade de conservação criada pelo governo do estado da Paraíba no ano de 2000, com o intuito de proteger uma formação rochosa, vários enselbergues graníticos, que também se constituem num refúgio de fauna e flora, com altíssima biodiversidade e muitas pinturas rupestres em algumas dessas rochas, dentro de alguns abrigos rochosos. Então, a unidade de conservação foi criada. Aqui está o estado da Paraíba, no Brasil. O município de Araruna fica bem na fronteira com o estado do Rio Grande do Norte e aqui embaixo vocês podem ver a localização específica do parque. O Santuário de Fátima, objeto desse estudo, que no caso é a motivação da Romaria, ele também foi criado no ano de 2000 pelo mesmo governo do estado, só que foi criado um dia antes do Parque Estadual da Pedra da Boca. Então, teoricamente, quem chegou primeiro na área foi o Santuário de Fátima. É uma grande estrutura de engenharia, um anfiteatro bem grande, para receber milhares de fiéis que caminham em direção ao Santuário para assistir à missa no dia 13 de maio, dia dedicado à santa. A Romaria reúne um número que ultrapassa 10 mil pessoas por evento. Isso pode não parecer muito, mas o local é uma zona rural sem muita infraestrutura, então isso tem um impacto grande em termos populacionais na área e partem diversas pessoas de diversas partes do Nordeste para assistir à tradicional missa no Santuário. aqui nós temos a imagem do Parque Estadual da Pedra da Boca, são esse conjunto de afloramentos rochosos, aqui a Pedra da Boca que dá o nono parque, é a mais famosa, então são afloramentos rochosos em selbergues que ultrapassam 150 metros de altura, com muitos tafones, essas cavidades rochosas. Aqui vocês podem ver o anfiteatro do Santuário de Fátima, que foi construído frente a frente a um desses afloramentos aqui, que é conhecido como Pedra do Letreiro ou Pedra da Santa, porque se vocês olharem lá dentro, a Santa está lá dentro, dentro dessa cavidade, que é um grande abrigo, aqui o anfiteatro, e nessa parede aqui, dessa grande cavidade chamada da Tafone, tem um dos maiores painéis de pintura rupestre do estado da Paraíba. Só que essa imagem aqui passou por tratamento para realçar e conseguir visualizar mais nitidamente as pinturas, porque atualmente as pinturas estão assim, de difícil identificação, por causa dentre um dos problemas da grande quantidade de velas que acendem aqui ao lado, originalmente ela foi colocada aqui, então aqui do lado tem um local para acender velas em devoção à santa, só que a fumaça, a fuligem vem ao longo dos anos cobrindo e apagando o painel de pintura rupestre. Então existem consequências negativas de uma rumaria, de um evento religioso em contato com uma unidade de conservação, e um outro aspecto é o grande despeso de resíduos sólidos, porque é um parque, uma área natural que não tem infraestrutura adequada para receber mais de 10 mil pessoas. Então aqui tem algumas imagens de um dia da rumaria, a rumaria começa no centro da cidade de Araruna, aqui às duas horas da manhã, da madrugada, os fiéis se reúnem, começam as canções, as comidas típicas, e eles vão caminhando até o parque por uma estrada de terra que dá em torno de uns 15 quilômetros, então às duas da manhã para chegar lá no santuário por volta das oito da manhã. Então aqui são alguns trechos dessa rumaria, aqui a santa, Nossa Senhora de Fátima, e aqui algumas imagens, tanto da queima de velas, como um dos problemas que fica, isso aqui está em cima do afloramento granítico e a grande quantidade de lixo produzida, porque obviamente que isso movimenta um comércio de alimentação, artigos religiosos, enfim, para atender essa população que visita. Então o objetivo do trabalho era avaliar a percepção dos romeiros em relação à unidade de conservação e os impactos derivados da rumaria. A metodologia, a pesquisa foi aplicada durante a realização de um projeto de extensão, que nós participamos no Parque Estadual da Pesa da Boca, que a professora Alessandra, que é professora também da UEPB, lá do campus de Araruna, foi a coordenadora. E especificamente num dia de rumaria, que a gente aplicou a pesquisa através de 200 questionários, em 115 mulheres e 85 homens. 45 desses romeiros foram entrevistados ainda na cidade de Araruna, ou seja, às duas da manhã, antes de iniciar a rumaria, e 155 foram entrevistados lá no parque, já no entorno do parque e no entorno do santuário. Então eu destaquei aqui alguns resultados principais, porque o tempo é curto, né? Dentre algumas perguntas que fizemos, o que ele costumava fazer durante a visitação? Se ele ia no dia da rumaria apenas para o evento religioso, ou se ele tinha outros interesses, né? 50% eles mencionaram somente ir ao parque, ao santuário, por causa da rumaria, mas outros 41% aproveitam para fazer atividades de lazer no parque, né? E 9% atividades escolares. São muito comuns também escolas organizarem ônibus, caravanas e turmas para lá no dia. Foi perguntado se o romeiro tinha conhecimento de que ali se tratava de uma unidade de conservação. 83% disse que sim, contra 17% dizendo que desconhecer que ali é uma unidade de conservação. Foi perguntado também se na opinião dele ele achava que a atividade religiosa, a rumaria, causava algum impacto sobre o parque, né? 72% afirmaram que sim, tinham essa consciência. 23% acho que não. E 5% não soube responder. Ou seja, 28% acredita, ou não soube responder ou acredita que não tinha problema algum, né? E uma outra pergunta refere-se ao destino do lixo produzido, né? 48% dos romeiros mencionaram que guardavam em sacolas e tudo reunir e levava para casa, porque não se encontra lixeiras ou caçambas para receber esse lixo lá na área, né? E o que é preocupante é que 52% das outras respostas não são uma destinação adequada para esse lixo, né? Então, se a gente pensar que mais da metade, 52% não dão um destino adequado, se a gente está falando de 10 mil pessoas, a gente está falando de mais de 5 mil pessoas que vão produzir um lixo e deixar de alguma forma no parque ou área inapropriada. Tinha outras perguntas, por exemplo, como você sabe o que é uma pintura rupestre? O que chama atenção é que 51% mencionaram, não está aqui o gráfico, não conhecer, não saber o que se trata de pintura rupestre. Então, como conclusões, parcela significativa dos romeiros desconhecem a unidade de conservação, metade dos romeiros visitam apenas o santuário e não se interessam em conhecer o parque, né? Então, eles não veem o parque enquanto uma área interessante para visitação, eles só se interessam mesmo na missa e na sua fé e na romaria de Fátima. Os romeiros acreditam que a atividade religiosa causa impacto sobre o parque. A maioria dos romeiros não dá destino adequado ao seu lixo, o que é muito preocupante. A gente está numa segunda etapa desse projeto. A gente está avaliando agora impactos econômicos também, sociais, e aqui só tem uma parte deles, e o trabalho mais detalhado vai no trabalho completo para o evento. A maioria não sabe o que são pinturas rupestre, o que é muito preocupante. Aqui algumas referências utilizadas. E é isso. Obrigada, Rafael, dentro do tempo. Vamos, então, chamar imediatamente a terceira apresentação, a análise do turismo desenvolvido na área de produção ambiental da Barra do Rio Mamangabe, Rio Tito. Vou apresentar. Rafaela Larissa, o homem da Silva e o Rafael Albuquerque Xavier. Podemos iniciar. Está aparecendo a tela para vocês. Sim, está. Está abrindo ainda, peraí. Está abrindo, né? Agora abriu. Peraí. Pronto. Então... Pronto, tá ok. Então, o tema é a análise do turismo desenvolvido na área de produção ambiental da Barra do Rio Mamangabe, Rio Tito, Brasil. E esse artigo foi produzido durante o período que eu era aluno especial do Mestrado em Desenvolvimento Regional, juntamente com o professor Rafael Albuquerque Xavier. E ele fala um pouquinho sobre o ecoturismo, que é uma atividade turística que se desenvolve em áreas naturais e vai buscar beneficiar o meio ambiente e as comunidades visitadas. E vai promover aprendizado, respeito e consciência sobre os aspectos tanto ambientais quanto culturais. Então, o ecoturismo vai trazer uma relação sustentável com a natureza e com a conservação dessa natureza. E o que difere o ecoturismo do turismo convencional é que no turismo convencional ele vai consistir na contemplação de monumentos e de paisagens, porém não vai haver a interação direta. E já no ecoturismo ele vai existir o envolvimento, a ação, o movimento ligado ao meio ambiente. E as pessoas que procuram esse tipo de turismo são pessoas que buscam contato direto com a natureza, seja com a fauna, com a flora, com as paisagens, com os espetáculos naturais. Além de ter um turismo informativo que vai trazer curiosidade sobre a natureza, sobre o ambiente e sobre o local. E vai haver uma maior integração e uma educação ambiental. E para que esse turismo aconteça, faz necessário três parâmetros que vão ser investigados no trabalho, que são desenvolvimento sustentável, educação ambiental e o envolvimento das comunidades. Então, dentro desse contexto aí, vamos ter o ecoturismo de base comunitária, que ocorre na Barra do Rio Mamanguap. E é uma atividade turista que vai ocorrer dentro das comunidades, fazendo que a renda arrecadada com o turismo seja distribuída com e na comunidade. E o protagonismo dessa atividade, ela vai ser gerida na comunidade local. E esse tipo de turismo é bastante comum em unidades de conservação. A exemplo da área da APA de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguap, que é localizada no município de Rio Tinto, litoral norte do estado da Paraíba, no nordeste brasileiro. Então, temos aí a caracterização do ecoturismo no projeto Vivo Peixe Boi Marinho, na APA do Rio Mamanguap. E o principal atrativo turístico encontrado nessa unidade vai ser o projeto Vivo Peixe Boi Marinho, que ele vai trabalhar na preservação, na conservação e no manejo dessa espécie, de acordo com a Fundação de Mamíferos Aquáticos, a FMA. Então, temos aí que a Barra do Rio Mamanguap, local de interesse desse estudo, ela vai possuir uma área de quase 15 mil hectares. E o acesso é feito via terrestre através da rodovia da BR-101 até o município de Mamanguap e depois passa a ser feita pela rodovia estadual 041. E vai possuir cerca de 5 mil famílias em 18 povoados, incluindo também 6 aldeias que são geridas pela FUNAI. E a APA, ela se localiza na margem esquerda do estuário da Foz, no Rio Mamanguap, onde temos aí o mapa, que em amarelo está destacado o estado da Paraíba e em vermelho tem destacado a área da APA. E no segundo mapa, no canto superior direito, temos em destaque os municípios que a APA está inserida, que são bairros da traição, marcação, lucena e em Rio Tinto, a sua maior parte. Então, o projeto Vivo Peixe Boi, ele é desenvolvido com referência de estratégias nacionais e internacionais para a conservação dos sireneos e apresentações inovadoras, que vão além do desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, contemplando também as esferas de tanto da educação ambiental, quanto da sustentabilidade, desenvolvimento comunitário, e também vai ter o formento do turismo ecopedagógico, de políticas públicas, da promoção da cidadania e da inclusão social nas áreas de ocorrência dessa espécie. Então, nós temos aí essas duas imagens que foram tiradas durante a visita à APA. Temos aí a Peixe Boi Fêmea, que o nome dela é Zelinha, descansando aí do lado da embarcação, e no momento da foto, o FMA, juntamente com o Instituto Chico Mendes, estava fazendo um curativo, ela estava machucada, muitas vezes eles se machucam por conta das embarcações, e na segunda imagem podemos ver aí a exposição de algumas fotos que acontecem no museu, que é gerido pelo Instituto Chico Mendes, onde vão ter a exposição das imagens, falando um pouco da espécie e também um pouco da APA e algumas, o que acontece nessa área. Então, o nosso trabalho, ele tenta analisar os parâmetros tanto de conservação ambiental, as práticas de educação ambiental e os benefícios para as comunidades locais receptoras na APA do Rio Mamanguape. E o primeiro ponto analisado é o da conservação ambiental. E foi possível notar que na APA do Rio Mamanguape, ela vai possuir uma difusão de conscientização ambientalista, e isso vai acarretar num benefício econômico direto para essa comunidade. E essa população, ela vai participar do planejamento das atividades econômicas que vão ser geridas na APA e com isso vai gerar um pensamento de conservação ambiental e também do sustentável, que vai visar o não esgotamento dessa natureza, que lá apresenta diversos ecossistemas e onde até a própria população, ela vai ser fiscalizadora e protetora daquele ambiente. O segundo ponto analisado foi o da educação ambiental. Então, o papel da educação ambiental é que os indivíduos, eles possuem, adquirem uma consciência crítica que vai levar as pessoas a compreender a natureza, a importância da sua conservação e também da sua preservação e essas atitudes, justamente com a atividade turista, faz que as comunidades que estão inseridas nesse ambiente, elas vão criar consciência e, através da visitação dos turistas, outras pessoas com contato direto, com os problemas ambientais, vai causar um certo incômodo e estimula a mudança de atitude. Então, o último e terceiro ponto analisado foi o benefício às comunidades receptoras e é possível concluir que na APA é importante, na comunidade, apesar de estar ainda em fase inicial, o turismo sustentável é uma proposta para a localidade, pois contribui com a natureza como um todo, desde a preservação do meio ambiente até o envolvimento na comunidade local. E os moradores realizam diversas atividades relacionadas ao turismo, gerando trabalhos renumerados, envolvendo desde os artesões até os guias que conduzem os turistas no passeio e, no contexto atual, o turismo desenvolvido na APA, ele vem contribuindo para a geração de emprego e de renda, conscientização e sensibilização ambiental dos visitantes e até mesmo até a própria preservação da natureza local. Então, como conclusão, em princípio, observem o potencial turístico de base comunitária, mesmo que um pouco tímido nessa região, visto que nessa unidade de conservação vai possuir diversos atrativos turísticos culturais e naturais, que são promovidos pela comunidade de pescadores e marisqueiros e de projetos de ação governamental, com o projeto Vivo Feche Boi, que atreve diversos visitantes. A atividade turista também se faz importante na comunidade, apesar de estar engatinhando. O turismo de forma sustentável é uma proposta para a localidade, pois contribui com a natureza como um todo para a preservação do meio ambiente, servindo como um grande apoio à comunidade local, onde os moradores realizam diversas atividades, geram trabalhos renumerados e envolvem desde os artesões até os guias que conduzem os turistas no passeio. E não podemos deixar de ressaltar o trabalho das entidades presentes na APA, a Fundação de Mamíferos Aquáticos e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação, que além da proteção do peixe boi e dos ecossistemas, também se dedica a educar a comunidade. Então, algumas referências que eu utilizei na construção desse material e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Rafaela, pelo tempo. Eu vou passar imediatamente a minha apresentação. Eu vou pedir, Rafaela, para você me ajudar e a controlar para a classe. Eu não estou conseguindo. Agora consegui deixar de... Então, deixa eu abrir aqui o meu pé. Vou daqui abrir. Agora vai. Está aparecendo aqui para a gente. Não, não, não é esse aí. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui para a minha opção de compartilhar. Não sei o que eu fiz. É na barra inferior. Vai ter um ícone verde. Sim. Não sei o que eu fiz. Ah, não sei o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui tudo. A barra, ela se descolou do quadro. Não sei o que eu fiz aqui. Não sei se eu consigo ajeitar. Se não, eu vou apresentar moralmente. Não é pena, porque tinha imagens excelentes. Aqui está aparecendo só a sua área de trabalho. Sim. Mas está aparecendo a minha imagem? Sim, sua imagem está. E está estrelhando a sua área de trabalho, do computador. Sim. Sumiu tudo aqui das minhas... Eu vou apresentar sem alguma coisa, porque sumiram aqui a barra que desse zoom. Eu não tenho intimidade com o zoom, realmente. O meu trabalho é sobre um projeto de extensão. Enquanto eu vou falando, eu vou tentando aqui, se eu volto. Que eu desenvolvo aqui em Belém do Pará. Então, eu botei aqui 1346. Que chama Roteiros Geoturísticos. É um projeto que nós trabalhamos caminhadas a pé, num centro histórico. Então, muito direcionado para a questão do patrimônio, do turismo. E é um projeto que é já desenvolvido aqui... Apareceu agora. Deixa eu ver se eu consigo. É um projeto que é um projeto que é desenvolvido desde 2010. Aqui, no caso, eu estou falando aqui de Belém do Pará. E que possui, por princípio, fazer roteiros a pé, pela cidade. A partir da seleção de alguns pontos, onde nós vamos falando justamente desse patrimônio. Tanto do patrimônio material, como patrimônio imaterial. Como o patrimônio também natural. É um projeto da Universidade Federal, da Faculdade de Geografia. de onde eu faço parte, de onde eu sou docente. E que tomo parte, além de professores, os discentes, que são alunos e são monitores deste projeto. Então, são alunos também do curso de Geografia, do curso de Turismo. Agora eu acho que vai. Do curso de Turismo. Apareceu aí? Apareceu. Pronto. Tá aparecendo, né? Sim. Tá. Então, é esse projeto. Aqui nós temos a cidade de Belém do Pará. O projeto se desenvolve inicialmente nessa parte, que é no Santo Histório. Aqui, Belém vai ser fundada pelos portugueses. É uma cidade muito portuguesa. Fundada em 1616. Com a fortaleza e a edificação das primeiras igrejas. Então, o projeto existe mais de 12 roteiros ao longo da cidade. Mas que inicia-se aqui nesse bairro aqui, que é o bairro do centro histórico, né? Mais antigo, o núcleo onde surge a cidade, na Fortaleza. E aqui também as igrejas, né? Belém é uma cidade muito peculiar, porque está na entrada do grande rio Amazonas. E quase embaixo do Equador, né? Portanto, muito quente. A gente chove durante também um período muito grande, né? E que tem características também por ser cortadas por vários rios, que nós chamamos de pequenos igarapés. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um igarapé retificado, né? E que são importantes também no todo o processo de ocupação da cidade. Então, o projeto de extensão, que está dentro do meu grupo de pesquisa, que vai muito dessa ação de não existirem, na época, ações voltadas para o turismo, para trabalhar o potencial histórico e cultural, pensar na formação de novos agentes. E ele passa a ser caracterizado por um projeto de extensão, porque é um projeto oferecido para a sociedade. E vem possibilitando esse diálogo da academia com a gestão pública, sobre a questão do turismo, sobre a questão também do patrimônio, da própria produção acadêmica dos alunos, da integração do ensino, pesquisa e extensão. Do ponto de vista metodológico, nós fazemos um levantamento bibliográfico, documental, fotográfico. Há um trabalho de campo para se reconhecer esse trajeto do roteiro, elabora-se um texto-guia, se faz avaliações mensais, há toda uma articulação com os órgãos do governo ligado ao turismo e ao patrimônio, articulação e envolvimento com as associações e a implementação de roteiros testes. E hoje, até 2019, antes da pandemia, nós tínhamos 11 roteiros implantados e 10 em parceria. Então, são roteiros que trabalham esse imaginário da cidade, fazem uma leitura crítica da cidade, da cidadania e a interpretação da natureza e da cultura. Esse era o mapa, mais ou menos, colocamos vários roteiros dentro da cidade. E aí, vou passar a aproveitar algumas imagens, faz um convite para as pessoas. E as pessoas, então, podem participar de forma gratuita. No dia tal, no local tal, lá a gente se conta e começa a fazer esse roteiro. Esse aqui é o nosso centro histórico antigo. Há pontos, por exemplo, próximos também, que se fala, por exemplo, do açaí, onde fica a localização da Feira do Açaí, que é esse produto que chega aqui e aí no resto do Brasil, e como Portugal, vocês já devem conhecer. Então, a gente passa também aqui nesse ponto importante, aqui da Feira do Açaí. Se fala da importância do rio, aí o grupo reunido. Se fala da toda edificação também, né? Das ruas, dos arruamentos, que me lembram muito as cidades portuguesas, dos museus que estão também ao longo do percurso. Esse é um exemplo de uma área que está dentro de uma área tombada, mas que representa o que é uma cidade brasileira também, com áreas subalternas, que seriam as nossas favelas também, né? E que também são questões muito específicas aqui de uma cidade brasileira como Belém, para a gente discutir essa questão do patrimônio e do turismo, mas também considerando essa pobreza urbana que existe nas cidades. Aqui os de vários grupos que participaram ao longo do tempo, né? Aí aqui é o mapa que nós fazemos sempre desse roteiro, vou passando as imagens mais rápidas. O segundo roteiro do Vero Peso, que é um símbolo da cidade, é um mercado da época da Belle Epoque, né? E nesse roteiro nós passamos nos mercados, falamos da importância do Vero Peso, falamos das edificações aqui, tem o hall de edificação do século XIX, baseado muito nessa arquitetura aí portuguesa, mas também com características francesas, por conta da Belle Epoque, né? Os agentes das feiras falam também da importância da feira, né? E vamos em pontos estratégicos, onde esse ponto, por exemplo, onde chega o peixe, das erveiras. Então, são várias imagens do roteiro acontecendo. Nós sempre fazemos esse folder, que nós distribuímos para as pessoas que participam, isso é importante. Aqui vem o terceiro roteiro, que fala só sobre a Belle Epoque, período final de XIX, início do século XX, na cidade de Belém, que tem edificações desse período, praças, coretos, cinemas, mangueiras, processo de arborização, né? Então, portanto, essa indicação desse patrimônio natural, mas material e imaterial, também são colocados nessas informações do roteiro. Aqui um terceiro roteiro, também nesse centro histórico antigo, num bairro que hoje é o bairro comercial, né? O outro roteiro, o bairro do Reduto, né? Aqui é uma imagem do canal antes e depois desse Reduto, que era o bairro da fábrica, das fábricas no período da Belle Epoque, né? Então, falamos desses usos também, desses novos usos. Aqui a gente já sai do centro histórico, é um outro bairro mais na área central, pela estrada de Nazaré, e vamos incluir os outros elementos, outros processos que acontecem nesse bairro, por exemplo, a questão da verticalização, tratada da arquitetura de outro período, a questão do Sírio de Nazaré, que é uma festa religiosa, então, é trabalhada a questão do patrimônio material, uma festa religiosa que é patrimônio material da humanidade, acontece aqui, dos cinemas de ruas, da questão do futebol, enquanto patrimônio. Um outro roteiro, o arquiteto que esteve em Belém no século XVIII, vai deixar várias obras, o arquiteto Antônio Landi, aqui algumas parcerias que nós fizemos, outro roteiro também, outro bairro, Batista Campos, o cemitério é incluso também nesse roteiro, falando da importância do cemitério, da arquitetura, da história da cidade, outro bairro, o bairro do Marizal também, aí se segue também, se discute a questão da própria importância de clonistas que escreveram sobre a cidade, saímos também da cidade, uma vila próxima à cidade de Belém, uma ilha, 80 quilômetros, a ilha do Mosqueiro, é um outro roteiro, e esse foi o último presencial, pela estrada de São José. Então, tem um minuto, essa imagem é muito para mostrar o que é Belém hoje, Belém tem essa característica dessa cidade histórica, lá do século XVII, fundada pelos portugueses, depois, aqui em azul, é o mercado do Veropês, processo de verticalização, mas é uma região, uma cidade que é ocupada muito antes, em 1616, pelas sociedades indígenas. e nós falamos dessa invisibilidade também, dos indígenas, da própria presença do negro, ao longo dessas toponinhas, desses roteiros da cidade. Então, tem essa visão também muito decolonial. Então, é muito relacionada a essa questão da educação patrimonial, que nós inserimos, no sentido desse diálogo, da reflexão, da crítica, de pensar o patrimônio, não só para conhecer, como para preservar. já estou encerrando, já tenho 10 minutos. E é uma perspectiva também interdisciplinar, de trabalhar essa questão, geografia, patrimônio, turismo, história, arquitetura. Então, fechou meus 10 minutos, aqui estão meus contatos, e agora a gente pode passar, temos algum tempo para debate, certo? Deixa eu abrir aqui. Alô? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sumiu aqui a minha imagem. Teríamos algum tempo para fazer esse debate? Ok. Eu pergunto a coordenação técnica. Boa tarde, desde Guarda, sou Isabel Martín, la coordenadora do curso, graças a professora Greti Tavares, e também aos comunicantes. E se temos algum tempo, se há alguma pergunta. Basicamente, quem está presente aqui na sala foram justamente os apresentadores. Então, eu pergunto se os colegas querem fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu acho que foram trabalhos bastante representativos desse debate inicial lá da questão dos olivais, a questão da atividade religiosa, a questão da relação também com unidade de conservação, turismo, e o meu trabalho, trabalhou mais com essa questão urbana, ligado à questão do patrimônio. Eu teria uma pergunta para os três colegas, era justamente como vocês têm trabalhado o patrimônio nesse debate do trabalho de vocês. Se em algum momento vocês trabalham o patrimônio e que sentido, sentido amplo, se é só o material, imaterial, natural, há uma relação no trabalho de vocês em relação a essa preocupação em trabalhar o patrimônio relacionado à questão do turismo? Seria a minha questão. Alguém tem mais alguma questão para colocar que aí a gente responde em bloco, alguma observação. Eu tinha uma questão também. Não sei se me consegue ouvir. Sim. Sim. Era uma questão para a Dora. Sim. Falou ali, num bocado no início, sobre a ligação entre o enoturismo e o olivoturismo. Eu gostava de perceber se há potencial para essa ligação, porque normalmente, pelo que conheço, até estão bastante ligados com provas de vinhos e de azeites ao mesmo tempo, e se há potencial para fazer uma ligação entre esses dois mercados, digamos assim. Ou se na região de estudo não há propriamente um enoturismo muito forte, que se calhar não há. E pronto. Obrigado. Ah, sim. Só um resiste. Agora que eu ouviu... Há aqui mais uma questão. Há aqui mais uma questão. Sim. Agora que eu percebi que tem colegas na plateia, vejo. Já viu o nosso colega pessoas do Zé Bozaquiela aí na frente. Obrigada pela presença de todos vocês. Olá, boa tarde. Eu queria também colocar uma questão em relação a esta questão dos roteiros que foi abordado nesta última intervenção e não só, também no seguimento da pergunta que foi colocada pelo João, que tem a ver com a importância desses roteiros a nível da dinamização territorial, não só a nível mais urbano, mas a nível até do distrito regional. E se por acaso esses roteiros foram pensados só a nível cultural para a dinamização a nível turística ou se pensaram nesses roteiros também a nível de animação e essa animação também um pouco ligada à questão de intervenção pedagógica. Porque quando vocês dinamizam esses roteiros junto ao rio, junto ao mar, junto aos cemitérios, junto das questões ligadas à arquitetura de edifícios e toda a arquitetura urbana, nomeadamente da arte nova, relação com a questão da estatuária, a questão da toponímia e outras questões podem ser levantadas na elaboração desses roteiros, não é? Porque nós podemos fazer esses roteiros tendo em conta todos os aspectos não só ligados à arte urbana, mas também àquilo que está por detrás da sinalização de diferentes pontos a nível do território. Gostava de saber por acaso se fazem também esses roteiros pensando na dinamização a nível pedagógico junto das escolas nos diferentes graus de ensino desde o pré-escolar até ao universitário. E se por acaso já o fizeram, quais foram os resultados que obtiveram? Está bem? Não sei se foi muito longa a pergunta mas fica aqui o... Não, o nosso nome, desculpe. É Rosário. Rosário, sim. Ok. Mais alguém? Ok, obrigada, obrigada. Então, nós podemos passar então por fazer aí uma rodada entre os colegas que apresentaram. Podemos aí pela ordem então, né? Dora. Olá. Obrigada pela pela questão. A primeira pessoa que tinha como património como objeto de... como produto turístico, como recurso turístico. Aquilo que nós temos feito em termos de investigação passa pelo plantamento de todo o património que está relacionado com a atividade adicta e que vai para além do olival também com, por exemplo, todo o património material relacionado com o processo de extração da cortiça, uma vez que grande parte deste território é que é o sistema agroflorestal onde o caminho é do sobreiro e, portanto, da azineira que não tem a parte da cortiça, mas há aqui uma valorização da cortiça que é muito importante neste território. Portanto, aqui me passa muito pela identificação e tentar perceber como é que é valorizado o património material e material relacionado com as práticas agrícolas seja associada ao olival seja associada à exploração do montado por exemplo. Depois, a relação, a outra questão, no fundo aqui se existe ou não relação entre o enocturismo e o olival turismo. Eu julgo que sim, mas no nosso território é de facto que não temos potencial para o enocturismo. Se nos limitarmos a área do Parque Natural do Tejo Internacional não há vinha, mas se olharmos para o território envolvente, por exemplo, no atual em Tejo que fica ali junto à Serra de São Mamedo onde já tem ali alguma vinha, embora por pouca dimensão, comparado com a presidência do solo, aqui poderia ser interessante associar o olivoturismo com o enoturismo. No entanto, nós não temos encontrado ainda casos que explorem esta ligação. O olivoturismo não está trabalhado de todo, existe um caminho ainda muito longo a percorrer, há duas empresas, dois jovens empresários neste território que, para além de se preocuparem com a apresentação de um produto de qualidade em que tentam explorar mesmo a componente do processo de produção mais tradicional e convidam as pessoas para irem ao olivar. No entanto, é difícil de chegar a eles porque isto não está identificado, não está no booking, por exemplo, é difícil de perceber que existe, só quem conhece é que vai diretamente aos produtores ou quem participou nas atividades que dei como exemplo no final da apresentação. Mas, de facto, juntar o enoturismo com o licoturismo pode ser interessante, mas na área do parque não tem relevância porque não há expressão da produção Ok, Dora, obrigada. Então, eu passo a palavra agora a Rafael. Ok. Sobre a sua questão, professora, o patrimônio, a gente trabalha mais com a perspectiva do patrimônio natural cultural e, principalmente, em relação a uma necessidade de reconhecê-lo e legitimá-lo. Ele ainda não tem o status do patrimônio cultural, por exemplo, que já é algo mais consolidado, até em termos de legislação. Então, a gente trabalha numa perspectiva de natureza e essa natureza a ser inventariada e reconhecida como uma certa raridade e que conta parte da história evolutiva do local, que tem registros que preservam essa história natural do ambiente, nós estamos fazendo esse trabalho de reconhecimento, levantamento, inventariação para transformar isso em conhecimento e divulgar e tentar legitimar a sua preservação e o seu reconhecimento enquanto patrimônio. No nosso caso ali, da Pedra da Boca, é uma unidade de conservação que é criada por um apelo natural daquela área. Só que o proprietário antigo da Fazenda Calabouço ele viu, ele muito doente, a história conta, ele viu a imagem da santa dentro do paredão rochoso daquele pequeno abrigo e alcançou uma graça e a cura e isso derivou a Romaria de Nossa Senhora de Fátima. Então, há uma certa e a Romaria, vamos dizer assim, ela é preponderante na visitação, no apelo, na repercussão sobre o reconhecimento da importância daquela natureza. Então, assim, não reconhecem a importância da natureza daquele local como um refúgio da biodiversidade, como a gente tem ali granitos que contam a história dos últimos 550 milhões de anos da localidade. enfim, toda uma riqueza ela é marginalizada em função do apelo religioso naquela área e, de certa forma, o conflito. Tinturas rupestres que datam de 10 a 7 mil anos que contam a história de povos antigos, civilizações e seu modo de vida, seus costumes, isso está se perdendo, está se apagando e a gente está tentando entender melhor essa atividade religiosa e tentar propor medidas de conciliação que a gente quer também que o patrimônio natural seja reconhecido e seja respeitado e elevado a esse status como tal. A gente não tem muito esse apelo na legislação brasileira para essas áreas tem os geoparques que são reconhecidos pela Unesco, áreas de grande relevância natural e importância, porém não tem respaldo na legislação brasileira. Agora, é uma área de proteção ambiental e aí está dentro do SNUC, enfim, mas falta fiscalização, falta tudo. Então, de certa forma, a gente está tendo até um conflito entre o patrimônio cultural, religioso e material, a Romaria, sobre o patrimônio natural, que ainda está um pouco invisível. Obrigada, Rafael. Rafael, você ainda está na sala, não estou vendo você. Não? Rafael, ela saiu, será? Bom, pode ter caído. Então, eu vou fazer os comentários sobre a pergunta realizada, sobre a questão do roteiro, obrigada pela pergunta, o tempo foi pouquíssimo para falar, dez minutos, então, isso me ajuda a responder outras questões. Então, sobre essa dinamização, essa própria animação, como o colega falou, sim, o roteiro, ao longo desses 11 anos, nós temos o roteiro 2011, 2022, na pandemia, nós paramos a parte, lógico, presencial, durante dois anos, mas já retornamos agora à parte presencial. Mesmo na pandemia, nós fizemos de forma virtual, mas ele permitiu, ao longo desses 11 anos, um público estimado, hoje em torno de 7 mil pessoas que vem ao longo desse roteiro. Então, tem roteiros que dá 30 pessoas, tem roteiros que aparecem 50 pessoas, tem roteiros, como tem dado os últimos, pós-pandemia, que tem dado 230 pessoas. Daí, como é que a gente leva isso? Tem uma caixa de som que nós colocamos lá no carrinho e aí nós seguimos pela rua, porque, como ele é gratuito, a gente não controla realmente o número de escritos e é aberto para toda e qualquer pessoa que queira participar. E ao longo desses anos, os professores das escolas, tanto de ensino fundamental até a pós-graduação, passando pela graduação, eles levam os alunos para fazer atividades. Então, nós não fazemos roteiro só para as escolas, mas eles consultam, professora, eu posso levar meus alunos? Pode. E eles fazem atividade, retornam às escolas, o trabalho da universidade, o trabalho da pós, então há um retorno em relação a isso. Há também a ideia também do projeto é justamente essa sensibilização, porque muito mais do que para o turista, o turista vai muito pouco, dessas 8 ou 7 mil pessoas que eu falei para vocês, 95% são moradores da cidade. Então, ele se revelou como um projeto importante para os moradores da cidade de Belém, conhecer a cidade de Belém, conhecer a história, conhecer o patrimônio, a arquitetura cultural e o turista que está por Belém rodando, que descobre o roteiro, vai também, é muito bem-vindo. Mas porque também é um projeto que nós temos trabalhado para além da questão do turismo, do patrimônio, se discute a questão da cidadania, do que é ser cidadão, os direitos e deveres do cidadão numa cidade como Belém do Pará. Nós falamos também dos problemas da cidade ao circular, falamos da questão do lixo, falamos da questão da violência, da própria circulação no espaço urbano e isso nos levou a uma militância também do patrimônio ao longo desse período que eu digo. Eu, por exemplo, coordeno hoje o Fórum em Defesa do Patrimônio no Estado do Pará, participo da Associação dos Amigos de Belém, que trabalha a questão do patrimônio, do projeto circular que discute juntamente com o Estado as diversas agências ligadas a questões do patrimônio, turismo, políticas voltadas. Então, portanto, os impactos e o retorno têm sido dessa forma, tanto do ponto de vista acadêmico com relação à produção, porque todos esses alunos envolvidos ou produzem um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Nós temos um livro, inclusive, vocês podem acessar na internet, chama-se roteiro geoturístico na Amazô, pode ser lido lá, o livro que foi produzido, e quanto do ponto de vista mesmo da discussão das políticas para uma cidade relacionada à questão da cultura, do turismo e patrimônio de uma cidade como Belém do Pará na Amazônia brasileira. Então, seria isso. Eu não estou vendo mais a imagem do público, não sei se ainda teremos algum tempo para alguma questão a mais, se alguém deseja fazer mais alguma questão? Não? Pode? Desde a sala de guarda, parece que não há nenhuma questão. Agradecer a presença e as comunicações e a moderação da professora Tavares, e tem a palavra para concluir como entenda oportuno o panel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou passar primeiro Dora e Rafael podem fazer as suas falas finais de despedida. Eu só quero mesmo agradecer mais uma vez esta oportunidade e desejo você para amanhã que o Cocavai em todos os vossos trabalhos de instigação e que Proani seja de novo aqui. Obrigada a todos. Também gostaria de agradecer a todos, parabenizar a organização do evento por mais uma edição. É um prazer enorme poder fazer parte mais um ano. Agradecer a todos e é um prazer ter conhecido a professora Maria Tavares também. Gostei muito do seu trabalho. Conheço a cidade de Belém e fiquei com vontade de fazer praticamente todos esses roteiros de autorísticos. Ótimo. Quando vier em Belém pode vir fazer. Todos estão convidados. Eu queria agradecer inicialmente o convite de coordenar esse painel. Para mim foi um prazer virtualmente poder contribuir. Espero no próximo ano estar presencialmente. É um evento que nunca dá para estar presencialmente, mas vamos ver se me planejo para o ano que vem. Desejar aos colegas um bom final de evento. Eu sei que amanhã ainda tem atividades. E aos colegas presentes aí na sala também. Eu conheci só o colega José Bozaquielo. Não sei se tem outro colega que eu conheço, mas todos conhecidos ou que eu não conheço. Muito obrigado por prestigiar também aqui o nosso painel sobre o debate proposto sobre a questão do turismo. Uma boa noite para vocês aí. Aqui ainda é boa tarde. Estamos 14h15 aqui em Belém do Pará. É isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima.